Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu vim aqui pra falar pra vocês de uma peça que está na vitrine 5, né? Ela está na promoção, eu vou mostrá-la aqui na vitrine pra vocês. É a Instante Gourmet, essa peça aqui, que está nessa cor linda. Ela é uma peça que vai ao micro-ondas, ela faz ovos sem gordura e também omelete, bolinho fitness, né? Bolinho, enfim, a massinha que você quiser fazer, rapidamente você faz no micro-ondas, tá? Eu tenho a pronta entrega nesta cor, pra mostrar pra vocês, ela é assim. Essa pecinha é pra colocar os ovos, tá? Um ovo em cada uma, tem duas. E nesta parte nós podemos fazer omelete, refogar legumes, receitinha de massinhas, fica bem legal, tá? Bem rapidinho. Então, eu vou fazer pra vocês hoje uma receitinha de ovos, né? Vou mostrar pra vocês como que você vai fazer ovos nesta peça sem gordura, tá? Só na água, certo? Então, só pra mostrar mais um pouquinho pra vocês, ela vem com esta tampinha que tem os furinhos aqui, tá? Dos dois lados tem furinhos pra ser o vapor. E ela é assim pra gente poder pegar ela melhor, né? Pra retirar ela do micro-ondas, essa parte não esquenta, fica bem legal, tá? Então, vamos lá? Então, nós precisamos colocar água, ela tem uma gotinha aqui do ladinho que marca o nível de água, tá? Então, nós vamos colocar água aqui, vou mostrar pra vocês, até o nívelzinho ali, tá? Aí, então, jóia, aí. E nós vamos, vou baixar um pouquinho aqui a câmera, nós vamos simplesmente quebrar os ovos e colocar aqui dentro, né? Da nossa instante egg, tá legal? Aqui também, vamos colocar, ó, aqui dentro da água, certo? Vamos levar agora, queria virar um pouquinho pra mostrar pra vocês, vamos levar ao micro-ondas agora por 1 minuto e 30 segundos, tá? Jóia? Eu vou pausar aqui e já já a gente volta. Então, pessoal, já voltamos com os nossos ovos feitos no micro-ondas. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, deixa eu tirar um pouquinho da água aqui pra mostrar pra vocês, olha que maravilha que fica os ovos no micro-ondas sem gordura, né, pessoal? Daí a gente, olha, olha que perfeição, maravilhoso, certo? Vamos colocar aqui, então, aqui também. E está prontinho o nosso ovinho sem gordura, legal, né? Olha aí, pessoal, só degustar, jóia? Colocar um salzinho, uma pimentinha e está prontinho os nossos ovos no micro-ondas na Instante Gourmet. Aproveita e está na promoção agora, na vitrine 5, tá legal? Beijo e até o próximo vídeo.